Eu ia dizer, eu estou com um stress, e vou ser muito sincero convosco mesmo, mas eu tenho medo de palco, porquê? Porque eu cresci num quarto isolado de muita gente, embora falasse sempre para vocês e para muita gente na internet, eu sempre estive muito sozinho, e é onde eu me sinto mais confortável, é sozinho no meu quarto ou com amigos, quando eu digo sozinho não é sempre sozinho, mas é no meu quarto, no meu conforto, a fazer as cenas que eu gosto, sem ninguém me chatear, só na minha, tranquilo, e agora estou numa fase da minha vida, que é enfrentar, provavelmente espero eu, muita gente está à minha frente no palco, espero eu que seja muita gente, também se for uma ou duas pessoas já vale a pena, estão a ver? Uma ou duas pessoas ali a curtir o som também é fixe, mas estou com muito medo, e já reconheci esse medo, não há nada que eu possa fazer para resolver esse medo, a não ser enfrentá-lo, é do género, ok, eu tenho medo de pegar no microfone, e de se calhar cantar mal, e ficar mal visto, e correr tudo mal, e depois fazem mimes sobre mim, e depois sou gozado, mas há sempre solução, ok, sou gozado, gozo junto, tipo, rio-me também, porque se levar-me sempre tudo a peito também não tem piada, e a vida fica muito... Moita, obrigadão pelo Prime, Blue Sad, tens de ter confiança em ti, exatamente, confiança sempre, às vezes é difícil ter confiança, bro, a música, mas já, isto para vos dizer que, um gajo arrisca, nós temos que ir lá, nós temos que nos pôr fora da zona de conforto, olha, antes de começar a streamar, eu também tinha medo de começar a streamar, tinha medo que o chat fosse mau para mim, e tinha medo que o pessoal fosse fazer cenas, mas tipo, depois pensei, ok, olha, que se f***, vou fazer, bora, para de pensar nisso, vamos aproveitar o momento, vamos afastar todas essas más energias, bad vibes, só queremos good vibes aqui, e que o People fique feliz, isso é o mais importante. Porque eu sou um outro lado, outro lado, outro lado, então come e veja o outro lado.